A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. A melhor maneira de começarmos bem o nosso dia é dando importância às coisas certas. Muitas pessoas já começam o dia se enchendo de notícias ruins, de conteúdos carregados de violência e ódio. Outros começam o seu dia ouvindo fofocas, notícias fúteis da vida de celebridades que não vão acrescentar nada na sua vida. Outros ainda começam o dia assistindo a vídeos curtos nas redes sociais e elas acabam ficando presas naqueles vídeos curtinhos de 15 segundos, 30 segundos, sejam vídeos engraçados ou frases de efeito. Mas o certo é iniciarmos o nosso dia ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus está revelada na palavra dEle, que é a Bíblia. Deus fala conosco por meio da sua palavra. E esse é o objetivo desse canal. Trazer todos os dias uma reflexão bíblica para o seu coração, baseada em uma passagem das Escrituras. Por isso, nós postamos todos os dias dois vídeos Minuto com Deus. Um às cinco da manhã e outro às dezoito horas. Se você quiser receber o Minuto com Deus da manhã e da noite, todos os dias no seu celular, primeira coisa, dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Primeiro, porque ele nos ajuda a alcançar mais pessoas. E segundo, porque você está dizendo ao YouTube que essa mensagem é relevante, é importante para você. Segunda coisa, se inscreva no nosso canal. Para a glória de Deus, nós já estamos rumo a dois milhões e meio de inscritos. Nós somos hoje dois milhões e trezentos mil. Por isso, se você está chegando aqui hoje nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Eu quero começar essa mensagem declarando uma palavra abençoada para você começar bem o seu dia. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, está escrito. Que você possa receber essa promessa no seu coração. Você crê nessa promessa? Se você crê, escreva aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. Irmãos, todos os dias nós estamos expostos a vários tipos de notícias. Nas redes sociais, na TV, nas rodas de conversas de amigos. Nós somos bombardeados por informações e muitas delas desnecessárias. Mas que acabam ocupando um tempo valioso na nossa vida. E além disso, nós também somos afetados por outras pessoas que nos causam sentimentos bons e ruins o tempo todo. Nós sentimos raiva, amor, tédio, preguiça. E assim se vão as nossas preciosas 24 horas do dia. E no que você prestou atenção? Quais foram as coisas que se destacaram no seu dia? Quais são aquelas das quais você se lembra? As que você repete? As que você faz porque você precisa? De tudo isso que aconteceu com você, O que merece a sua verdadeira atenção? Nós não conseguimos focar em tudo. Nós podemos até fazer muitas coisas. Cumprir todas as tarefas. Mas focar verdadeiramente em tudo, nós não vamos conseguir. Portanto, nós precisamos escolher as nossas prioridades. Ou melhor, a nossa prioridade. O Senhor precisa estar no centro de tudo em nossa vida. Independente de como seja a sua rotina, os seus afazeres, as coisas inesperadas que podem acontecer com você, O Senhor tem que ter um lugar cativo no seu dia. Tudo se torna inútil se Deus não estiver como o propósito final. Se o Senhor não estiver no centro de tudo. Em Salmos 119, versículo 37, o salmista clamou a Deus dizendo assim, Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha que oração interessante. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Parece até que o salmista sabia o que nós iríamos viver nos dias de hoje. Onde os nossos olhos são bombardeados com tantas imagens e a nossa mente é repleta de tanta informação. Nós só começamos a focar nos planos de Deus para a nossa vida quando nós desviamos o nosso olhar das coisas inúteis. Tudo aquilo que não nos aproxima de Deus é inútil. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, de estudar, de cumprir suas tarefas. Tudo isso faz parte das nossas obrigações. É normal. Mas você também pode fazer tudo isso como se fizesse para Deus. Nós podemos oferecer tudo aquilo que fazemos ao nosso Senhor. Se fazemos em glória, em louvor a Ele, estamos fazendo para Ele e aproveitando ao máximo o nosso tempo. Tudo pode parecer muito lindo e maravilhoso. As coisas que as pessoas buscam hoje em dia. Dinheiro, fama, poder, reconhecimento. Mas o egoísmo te desvia do verdadeiro caminho que importa. O caminho de Deus. Em 1 Samuel capítulo 12, o final do versículo 20 e o versículo 21 está escrito assim. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Irmãos, de que adianta alcançar a glória do mundo se tudo isso aqui vai passar? Tudo isso vai acabar? O que merece sua atenção tem que te aproximar de Deus e deve te deixar mais perto da salvação. O que merece a sua atenção deve te colocar mais perto dos céus e te afastar do inimigo. Desvie o seu foco das coisas inúteis e foque em Deus, no nosso Deus misericordioso, digno de toda glória e de todo louvor. Use o seu tempo para ficar mais próximo daquele que já traçou um caminho de sucesso e de paz para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua santa e poderosa palavra que de uma maneira extraordinária ministra ao nosso coração. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos conceder mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos em nossa mesa. ainda que seja um alimento simples, ainda que seja, ó Deus, um pão com manteiga e um café. Mas é o Senhor que tem nos dado. E por isso, nós glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. E obrigado pela vida de cada pessoa que faz parte da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham conosco. Queremos orar como o salmista orou. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Aproxima o nosso coração da tua glória e da tua bondade. Queremos dedicar tudo aquilo que fizermos nesse dia ao Senhor e glorificar o teu santo nome. em tudo o que fizermos. Ensina-nos, ó Deus, a seguir por esse caminho. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que tem clamado a ti todos os dias aqui. Que tem buscado a tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los segundo a tua vontade. Supre as necessidades do teu povo. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E não apenas receba, mas coloque ela em prática. Observe bem tudo aquilo que tem chegado aos seus olhos, aos seus ouvidos, a sua mente. Tudo aquilo que tem preenchido o seu coração e comece a filtrar aquilo que te aproxima e aquilo que te afasta de Deus. Amém. Eu espero você no Minuto com Deus das 18 horas aqui no meu canal. para que você seja lembrado, se inscreva e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe.